Muito interessante e a gente continua essa conversa até para que você que está nos acompanhando, as minhas amigas e os meus amigos possam participar. Então nós convidamos para vir pessoalmente a fisioterapeuta Verônica Souza. Verônica, mais uma vez obrigada, viu, por todo esse leque que você trouxe sobre a fisioterapia pélvica, que é uma aliada, uma grande parceira da saúde feminina, né? Seja bem-vinda, Maria Total. Obrigada, bom dia a todos. Mais uma vez, eu que sou grata pelo convite por estar com você aqui e é sempre um enorme prazer estar falando da fisioterapia pélvica no seu programa. Então, e aí ela é uma grande aliada, uma grande parceira? Uma grande aliada, Mônica, não só na reabilitação, mas principalmente na prevenção das disfunções. Disfunções essas no caso do corpo como um todo, porque é impossível pensar só na pélvica ou só em um abdômen. E sim, eu tenho que, a obrigação de olhar o ser como um todo, desde padrão respiratório, postura, a consciência dessa postura e dessa respiração, deste abdômen e principalmente desse sualho pélvico. Que, a gente, a fisioterapia pélvica, principalmente para a mulher na menopausa, vou começar por ela, mas a gente sabe que ela vem para outras situações também, é muito importante, porque a mulher vai sentindo, assim, uma certa fraqueza, digamos, eu posso usar essa palavra, né, Verônica? Sim, ela é muito importante por vários fatores. A menopausa, ela proporciona efeitos deletérios, efeitos ruins para o corpo da mulher, devido à falta dos hormônios, principalmente o estradiol. Então, vai fazer com que a musculatura perde o seu vício, o seu tônus e resistência, a pele, unha, cabelo, tudo muda. E a mucosa vaginal dessa mulher também muda. Então, pode gerar desconforto vaginal, gera uma hipotrofia vaginal, que a gente chama, que é a redução desse canal vaginal, gerando, então, desconforto nesse ato sexual. Então, diminui a lubrificação, diminui a excitação, a libido, né? Por essa importância de uma equipe interdisciplinar, o ginecologista, o fisioterapeuta pélvico, que está também, o psicólogo estar associado na assistência dessa mulher. Quem faz exercício físico, essa mulher, né, que a gente está começando agora, que faz exercício físico, ajuda também, até mesmo, nessas sessões de fisioterapia pélvica? Mônica, depende do exercício físico, pode acontecer efeitos ruins, deletérios. Exemplo, exercícios de alto impacto. Se essa mulher não tem uma consciência desse seu corpo, uma faixa abdominal competente e um assoalho pélvico consciente, pode levar à probabilidade de disfunções. Perda de urina, escape de xixi, mesmo que gotinha, quando ergue peso. A queda dos órgãos, no caso, tanto a parede anterior como o posterior, no caso, a bexiga, o útero ou reto. Então, a Verônica, mas eu não posso fazer corrida, eu não posso fazer crossfit, erguer peso na academia? Pode. Só que é importante essa mulher ter consciência do seu corpo, para que realize os exercícios, prevenindo, então, disfunções e ou lesões. E é para a vida toda? É para uma vida toda. É para a vida toda. Se nós vamos para a academia cuidar da nossa musculatura externa, nós precisamos cuidar da nossa musculatura interna. É fibra muscular. Então, é para um todo sempre. É o que eu falo com as pacientes em consultório. A tarefa de casa é para condicionar na sua vida diária. Você recebe alto do consultório e vou te ver uma vez no ano para a gente poder dar um feedback no que nós evoluímos que essa mulher recebeu alto, ou esse homem recebeu alto. Então, tem que fazer parte da sua vida como escovar os dentes, eu digo assim. Você pode fazer uma pergunta pelo 99897000, que é o nosso WhatsApp, a Verônica Souza, que é a Fisioterapia Pélvica, está conosco. Já vi que estão chegando perguntas aqui e já já eu volto com ela, trazendo as dúvidas do nosso público, viu, Verônica? E, ó, os meus amigos também podem fazer a Fisioterapia Pélvica, também ajuda a saúde do homem, né? Não só podem, como devem, né? O homem e a mulher têm disfunção miccional infantil também, ou proctológica, então cada caso é um caso em especificidade. A gente vai continuar essa conversa boa com a Verônica, tá? E hoje a gente está falando sobre a importância da fisioterapia pélvica. Para você que ainda não conhecia, que ajuda tanto a saúde da mulher, a saúde do homem, traz qualidade de vida, melhora a postura, melhora a respiração. Eu estou com a fisioterapeuta pélvica, a fisioterapeuta Verônica Souza, justamente trazendo isso. E, pelo que eu vi, que a gente mostrou, né, da sua sessão lá com a Sabrina, melhora até a concentração, melhora o estresse. Ela também tem esse benefício, Verônica? Melhora, Mônica, melhora um todo. Melhora um todo. Melhora um todo. A fisioterapia pélvica, ela é padrão ouro na reabilitação dessa pélvica, sólho pélvico, né? É um tratamento conservador, é o primeiro tratamento de linha. E, contudo, nessa organização, porque precisa de você estar imersa no que você está realizando, no caso, na sessão. Consciência respiratória, postural, coordenação em realizar os comandos recebidos. Então, melhora, sim, essa consciência de memorização, essa concentração, diminui a ansiedade, o estresse. As pacientes relatam que melhora muito o sono, a qualidade de sono melhora demais, quem tem insônia, enxaquecas. A dor, a desmenorrea cólica menstrual também. Então, é um conjunto de benefícios para esse ser que pratica os exercícios da fisioterapia pélvica. Como um todo, não é só um contrai e relaxa, não é só o sono pélvico que se é olhado na fisioterapia pélvica. Muito bem. Para o homem, eu queria que você trouxesse para a gente agora, enquanto eu dou uma olhadinha nas perguntas das nossas amigas e dos nossos amigos aqui. Para o homem, de que forma ajuda? Então, o homem, geralmente, ele procura, né, quando está assim, em último caso mesmo. O homem, geralmente, quando ele é cometido pela retirada de próstata, que é a próstataectomia, né, então ele pode ficar incontinente. Essa incontinente, você vai levá-lo com que ele perde a qualidade de vida social, baixa autoestima, né, e com isso, então, a fisioterapia é o primordial para a reabilitação desse homem para essa sociedade. Para voltar até a vida não só social, mas sim a vida conjugal, né, a segurança, diminuir o constrangimento por causa de protetores que se usa, seja a fralda ou protetor peniano. Então, geralmente, eles procuram nesse acometimento, mas existe a questão de gotejamento miccional, a hiperplasia prostrática, que não tem necessidade de retirada de próstata, que também gera desconforto para esse homem que fica acordando à noite demais para fazer xixi, dificuldade para exagir essa bexiga, né, e a questão de disfunção sexual, como ejaculação precoce, ejaculação tardia, dificuldades na ereção, o homem que tem problemas com diabetes, alguma questão medicamentosa também, a fisioterapia pélvica pode ser um grande aliado. Daqui a pouquinho eu quero falar sobre a consulta, mas deixa eu trazer uma amiga nossa que diz que fez a fisioterapia pélvica e no caso dela ajudou muito durante a gestação e para a preparação do parto. Como é isso, Verona? Sim. É sabido que a mulher que prepara seu corpo para, desde a concepção, que a gente fala do planejamento familiar, hoje está mais consciente essas mulheres que planejam a engravidar. Essa mulher trabalha esse corpo para poder receber a distensão do útero gravídico, desse abdômen, e o peso sobre o acessório pélvico. Então, essa mulher, ela não vai ser uma mulher que vai ter escape urinária, ela vai ser uma mulher que não vai ficar acordando à noite para fazer xixi, pode praticar seu exercício físico de rotina sem grandes desconfortos, como dor, que são um dos efeitos deletérios que acontecem, que é fisiológico do período gestacional. Então, a mulher que está ativa, ela está com a gestação, a gente diz plena, né? A importância do exercício físico, a importância da consciência desse corpo e prevenindo futuramente as disfunções, como a queda de útero, queda de bexiga, que esses efeitos vão acontecer principalmente quando vier os sinais da menopausa. Muitas perguntas chegando aqui para a nossa Verônica. A nossa amiga me pediu aqui para não falar o nome dela, como eu leio as perguntas aqui quase que no mesmo momento, quase disse seu nome, minha flor, mas está tudo bem. Ela tem 43 anos, já percebe essa diferença, né? Percebe que já não é mais a mesma. Aí ela tenta fazer em casa, você falou em casa, você falou da contração. Então, ela tenta fazer a contração prendendo, depois conta até 20 e solta, e vai fazendo esses exercícios, essa contração. É uma contração da vagina, não é isso? Sim, é uma contração dos músculos do perínio. Bom, agora a gente precisa falar da importância da consulta. Da consulta. Por que a importância dessa consulta? Na consulta é realizado testes e exames específicos da função dos músculos do assoalho pélvico. Essa consciência respiratória, esse padrão de respiração e a competência dessa faixa abdominal. E também o principal, o quanto essa mulher tem de potência de contração e de resistência dessa contração. Será que ela pode ficar resistindo 20 segundos, contraindo? No caso, a Sabrina, né, que apareceu na reportagem, ela já tem uns 6 segundos, mas porque ela evoluiu para 6 segundos. Então, essa mulher, ela precisa ter a consciência e principalmente saber se ela sabe executar uma contração eficaz, porque infelizmente 30% das mulheres fazem uma contração contrária, que é jogando para fora e acha que está fazendo a contração certa. Então, essa consulta com o fisioterapeuta pélvico, ela é uma premissa dentro do tratamento, né, e principal. Será que essa mulher pode ficar fazendo contração, contrair, relaxa? Será que ela consegue relaxar bem esse assoalho pélvico? Porque relaxar, ele é tão importante quanto saber contrair, tá? Por quê? Se essa mulher tem dor na relação sexual, ela pode piorar a condição dela fazendo essas contrações, se esse assoalho pélvico tiver um assoalho pélvico muito excitado, que a gente chama de assoalho pélvico tenso. Então, está aí a fisioterapia pélvica, a importância dessa consulta com o fisioterapeuta pélvico. Para você ter os benefícios, né? Para sim ter os benefícios e ter a sua evolução até 20 segundos. Eu tenho paciente que fica 30 segundos, eu tenho paciente que faz manobras, que melhoram muito a qualidade de vida sexual. Olha, interessante. Mas é uma evolução. Tem uma outra amiga nossa, ela falou, Mônica, eu estou sem lubrificação e às vezes tem escape de xixi, né? Ela falou que está incomodando bastante. No caso, ela tem 28 anos. Então, Mônica, precisa estar sendo assistida pela sua ginecologista, essa mulher, entender como que está a sua, o seu percentil hormonal está dentro das normalidades, tem o anticoncepcional que ele inibe, tem que saber toda a condição de vida dessa mulher para poder estar propondo a melhor conduta de acordo com o caso dela. E que sim, a fisioterapia pélvica pode melhorar bastante essa questão da lubrificação, o tônus dessa musculatura, força e resistência. E essa lubrificação com essa libido, porque o nosso órgão principal para o prazer sexual, ele está envolvido nos músculos do ossoalho pélvico. Aí a gente viu uma questão que até me chamou muito a atenção, que é para rimar, redução de medidas. Por que pode haver a redução de medidas? A Sabrina disse que ficou surpresa, porque ela percebeu essa redução de medidas. A redução de medidas, ela acontece porque a gente volta a colocar essa faixa abdominal ser competente, fazer a função dela de sustentação desses órgãos e equilibrar a pressão intra-abdominal. A gente vive muito no dia a dia, a postura fica caída, a gente senta muito mais rolado no sacro do que sentado no solo pélvico. Rolou no sacro, o abdômen já vem para frente. As mães, principalmente de pós-parto, que procuram fisioterapia por questão de diáceas, o meu abdômen, que parece que ainda estou grávida, o abdômen acaba virando banquinho de bebê sentar. Então, é um conjunto de coisas que a gente avalia e orienta para que essa mulher volte a ter... Essa mulher não, esse ser, na verdade, a ter capacidade dessa faixa abdominal. Porque não é só as mulheres que procuram pela fisioterapia, no caso, então, os exercícios hipopressivos, ao qual eu sou licenciado com a licença internacional. Hipopressivos. Exercícios hipopressivos. Por causa da questão da faixa abdominal, porque melhora muito esse tônus e resistência. E as mulheres na menopausa têm muita essa pochetezinha. Exatamente. É uma compensação do nosso organismo que faz quando os hormônios reduzem, né? Então, acionando a competência dessa faixa abdominal vai reduzir essa circunferência e o tônus desse abdômen vai ficar melhor, mais competente, viril. Legal. Aqui, a preocupação de um amigo meu, o Silva. Ele falou, Mônica, minha esposa tem trombose. Ela pode fazer esse fortalecimento pélvico? Ele falou que ela tem trombose nas duas pernas e tem trombo venoso no abdômen. Ela pode fazer? Então, ela precisa ser assistida, ser acompanhada pelo vascular dela, por todos os médicos, né? No caso, ginecologista, né? Toda a equipe multidisciplinar e a fisioterapia entrar. Então, tem que saber como é que está o grau dessa trombose. Se é uma trombose que é aguda, se é crônica, ela só não pode deixar de ser assistida pela fisioterapia pélvica. Ela vai ser muito bem orientada de acordo com o que se pode ser aplicado. Aqui tem uma amiga nossa que está falando assim, Mônica, eu estou precisando de ajuda urgente. Ela falou que todos os dias acorda com um queimor, aperto, um incômodo na vagina e às vezes persiste o dia todo. É caso de fisioterapia pélvica? É caso de fisioterapia pélvica. Precisa passar por uma avaliação para poder entender sobre todos esses desconfortos. Se esse queimor, ele pode trazer uma questão da vulvodina, que é uma dor em queimação dessa vulva, que essa mulher às vezes não consegue ficar de perninhas cruzadas como você está, por exemplo. Então, cada caso é um caso, Mônica. Eu tenho aqui dois homens que participaram comigo, né? E estão justamente querendo saber mais sobre a questão da incontinência para o homem. Assim, a fisioterapia pélvica, quanto tempo dura? Quanto tempo que eles vão perceber um resultado? Dá para a gente falar sobre isso? Dá, sim. A fisioterapia pélvica, a sessão, ela tange por volta de 40, 50 minutos. De acordo com o que a gente vê que o paciente, o indivíduo está conseguindo desenvolver. Porque não adianta mesmo você passar muita informação, você ver que ele cansou, aí você vai estar gerando um turbilhão de conflitos ali. Então, geralmente é de 40 a 50 minutos. E após essa avaliação funcional, o homem também passa por consulta para poder fazer essa avaliação funcional dos músculos sólipélvicos, reeducação postural, respiratória. Ele consegue, sim, melhorar a qualidade de vida com relação aos escapios urinários, melhorar a qualidade de vida sexual. E é importante esse homem estar sendo acompanhado também pelo seu médico urologista. E cada caso é um caso. Nosso tempo aqui está terminando, mas deixa eu trazer. Tem uma amiga nossa que não sente vontade de ter relação sexual nenhuma. A fisioterapia pélvica pode ajudar? E uma outra amiga contou o seguinte, toda vez que ela faz os exercícios, ela sente muita vontade de fazer xixi. Tá correto? Tá. A fisioterapia pélvica pode ajudar na relação da libido. Associado à questão, tem que entender se é uma questão medicamentosa, se é uma questão emocional. Por isso a importância desse médico e um psicólogo que está sendo associado a essa assistência. E a fisioterapia vai fazer com que ela desenvolva a consciência corporal, a consciência dessa região íntima dessa mulher, despertando essa mulher para o ato sexual e melhor libido e qualidade de vida. A outra pergunta é... Sobre... Ela faz os exercícios pélvicos. Ela não falou se faz com acompanhamento. Mas ela falou que sente a vontade de fazer xixi imediatamente. Tem que ser avaliado esse caso. Entendi. Pode ser que sim, mas aí tem que entender se pode ter uma bexiga hiperativa envolvida, por isso precisa ser avaliado. São N casos, são acho que N blocos para a gente poder estar aqui falando sobre fisioterapia pélvica. Hoje foi o começo, a gente vai trazer mais sobre isso, porque é qualidade de vida para todos nós, né? Para nós pessoas. E aí, deixa eu só fechar aqui com você, que a Patrícia, ela disse que fez a fisioterapia pélvica para ter consciência corporal e poder fazer o parto normal. Foi ótimo, conseguiu realizar o sonho do parto normal sem nenhuma intervenção e sem laceração. Olha que maravilha. É fantástico. O coração fica assim, muito gratificante. Quentinho, né? Quentinho e transbordando gratidão. Sabia que é tão benéfico, né? Nossa, e a gente tem que aproveitar. A propagar essas informações para a população. É isso que a gente quis fazer com a Verônica Souza, que é fisioterapeuta pélvica. Vou repetir o nome dela para vocês, a Verônica Souza. Claro, vai voltar com a gente aqui, porque é importante a gente ter esse tipo de conhecimento e buscar ajuda. Verônica, gratidão. Volte sempre. Gratidão a mim. É um enorme prazer estar com você. Obrigada, viu? Obrigada. Que paz de pessoa, gente. Você precisa ver pessoalmente. Que paz que ela traz.